Olá galera, aqui quem fala com vocês foi o Breno Italo e hoje eu estou de volta trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai ler a notícia iPhone 13 pode ter uma versão de 1TB de armazenamento Então deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo E é isso galera, nossa o iPhone 13 de 1TB vai custar quanto? 14 mil reais galera Vamos lá, começar A Apple lançou sua linha nova iPhone 12 iPhone 12, iPhone 12 mini, moto chata, é doido iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Já saíram rumores da próxima linha Que pode ou não se chamar iPhone 13 Pode se chamar de iPhone 12S também Diz que o iPhone 13 terá uma versão de 1TB de armazenamento interno Olha isso O iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max Oferece um tanto máximo de 512TB Por 12, por 13 mil, que? Não é possível esse preço Se as informações sobre o iPhone 13 foram realmente confirmadas É possível que ele chegue por aqui custando muito acima disso Óbvio, vai custar uns 20 mil reais Analistas da WebEx Afirmam que uma versão do iPhone 13 com 1TB de armazenamento É mesmo a possibilidade sugerida por verificações de cadeia e suprimentos da Apple Também se mostraram otimistas com as previsões de venda para a Apple deste ano A Apple está dando sinais de recuperação no período pós pandemia em várias regiões Vale lembrar que não foi a primeira vez que vazam as informações sobre o iPhone 13 com 1TB de armazenamento na web O canal no YouTube conhecido como Front Page Tech mencionou que essa informação em janeiro deste ano Que a Apple não seria a primeira a lançar smartphone com essa capacidade Ah, a Samsung, por exemplo, lançou o S10 Plus ou S10 com 1TB de armazenamento em 2019 Olha só, esse é o iPhone 12 Pro Max Ainda não se sabe quando vai anunciar a nova linha iPhone 13 Mas assim como ocorreu no ano passado Podemos esperar por diferentes modelos Podemos esperar por diferentes modelos Por diversas faixas de preço Embora nenhuma informação oficial tenha sido divulgada Deve vir com suporte a Touch ID Com telas de taxa de atualização 120 Hz E eu espero que isso seja real Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia Vou deixar a fonte no link na descrição Pra vocês verem com mais detalhes E é isso, galera Até mais Fui E é isso, galera